Meus amados, que prazer estar aqui hoje com vocês e hoje eu venho com a simpatia forte e poderosa. Mas antes da simpatia, eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem participar, poxa, se inscrever, ser membro, olha, tem muitas oportunidades, muitas coisas boas, como, por exemplo, metade do valor do trabalho espiritual, da simpatia, oração exclusivamente para quem é membro, tá certo? E se vocês dêem uma olhada, a partir do momento que você se inscreve como membro, vocês vão apertar um botãozinho azul e vocês vão ver os valores. Gente, poxa, simbólico, tá? Para vocês terem um monte de novidade e um monte de conteúdos, bom, espiritual, umbandista, de candomblé, área cigana e tudo na metade do preço, tá bom, meus amados? Então, vamos ao que interessa, vamos para uma simpatia poderosa, forte, firme, definitiva, a qual afastando definitivamente a sua rival, aquela que tirou teu marido, tirou teu relacionamento, estragou tua vida, deixou você no estado de nervoso, de estresse emocional, psicológico, autoestima baixíssima. Vamos afastar? Definitivamente. Você vai precisar de quê? Um papel sem pauta, um lápis, você vai precisar, aqui, olha, de um potinho que tenha tampa, certo? E vamos ao que interessa. Primeiro você vai escrever o nome da ditacuja sete vezes. Você também vai precisar de um ovo. E esse ovo, você tem que ter certeza que ele está estragado. Mas, Sara Luana, como que eu vou saber se esse ovo está podre ou está estragado? É simples. Você vai colocar numa panela, um vasilhame com água e coloca o ovo. Ele vai subir, tá? Ele vai ficar em cima, boiando. Então, esse ovo está estragado, tá? Esse daqui eu deixei guardado por mais algum tempo para vir hoje fazer essa simpatia para vocês. Aqui está o ovo. Aqui o nome da ditacuja, que está atrapalhando o teu relacionamento, a tua vida. E isso, não estou falando de rival só afetivo, tá? Pode ser uma rival amiga, inimiga, porque amiga não é. Vizinho, patroa, patrão, qualquer pessoa que esteja te perturbando, te perseguindo, tá? Você vai sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não tem nome? Não tem data de nascimento? Faça o seguinte. Pega uma foto. Faça com a foto. A foto é muito mais forte. É muito mais poderosa. E aqui, você vai colocar aqui dentro. Terminou? Você vai vir com sal grosso, tá? Aqui um copinho de sal grosso. Você vai vir com pinga, tá? Aguardente, qualquer um que você tiver em casa. Qualquer um. Aqui um copinho de pinga. E você vai colocar aqui. Massa. E você vai vir com pimenta. Pimenta do reino. Tá? Você vai colocar aqui, tipo... Olha, pela quantidade eu estou colocando umas trinta pimentinhas. Tá? E em seguida você vai vir com pimenta comum mesmo. Essa pimenta que você tem em casa. Pode ser qualquer tipo de pimenta. Dedo de moça. Qualquer uma, tá? Você vai colocar aqui. Em seguida, você vai colocar pó de ferro. Onde eu acho, Sara Luana? Em qualquer casa de Umbanda. Casas religiosas. E é super barato. Tá vendo? Isso é um feitiço que você não vai gastar nem 10 reais. E funcionando. Mas, Sara Luana, aqui, pó de ferro. Tá? Aqui, ó. Pó de ferro. Vocês podem estar conseguindo em qualquer casa de Umbanda. Super baratinho, tá? Aqui. Pó de ferro. E você vai se fechar. Você vai deixar debaixo do seu tanque. Ai, Sara Luana, eu não tenho... Poxa, o tanque na minha casa é dentro de casa. Porque eu moro em apartamento. Deixe na sua sacada. Tá? Vocês que moram em casa, no seu quintal, debaixo do tanque. Em qualquer lugar. Deixe lá. Deixe durante 24 horas. Em 24 horas, você vai pedir pra Exu Pimenta. Exatamente. Ele. Pra fazer aquele relacionamento arder. Pimentar. E ter briga. Ter desentendimento. E o ovo fazendo com que a prudeza fique desgastado. Amizade, o relacionamento. Tudo. Faça isso. Chegou. Terminou. Ficou lá 24 horas. Você vai pegar isso aqui. Você vai jogar. Poxa, pode ser numa... Eu gosto muito de estar levando pro cemitério, tá? Eu coloco naquelas... Tudo abandonada, sabe? Eu gosto de estar fazendo isso. Ou você pode estar jogando num corgo. Você pode estar numa... Num lugar que tenha lama. Que tenha sujo. Que tenha sujeira. Que tenha lixo. Tá? Então, vocês podem estar fazendo isso sim. Tá? Mas, de preferência, se você puder estar fazendo isso. Colocar, tá? Em uma cova abandonada. Poxa, bem melhor. O resultado é bem melhor. E aí, você vai mentalizar e pedir pra Exu Pimenta. Tirar essa pessoa definitivamente da sua vida. Do teu relacionamento. Tirando. Não querer mais que a pessoa venha te perturbar. Tirar a tua paz, a tua tranquilidade. Poxa, não deixe isso acontecer com você, meus amados. Olha, eu sei que muitas vezes vocês me perguntam. Poxa, Sara Luana, isso não é ser má? Não. Vocês estão cuidando de vocês. Eu estou ensinando pra vocês, pra vocês saberem cuidar de vocês. Não é errado. Não é vingança. Não é nada. Simplesmente vocês querem o que é de vocês por direito. Voltar a ser feliz. Simplesmente isso. Então, poxa. Ai, nossa. Se eu fizer, vai ter alguma consequência? Não. A única consequência é você voltar a ser feliz. Com a pessoa que você ama. Ou, sabe, se livrando daquele inimigo, daquele vizinho. Então, poxa, você vai estar feliz. E isso, poxa, não tem preço. Para pensar. Quanto você já sofreu? Já se desgastou? Já chorou? Já entrou até em depressão? Vai deixar assim? Chumbo trocado não dói. Então, vocês estão se cuidando. Se protegendo. Devolvendo. Pra quem fez algo pra vocês. Pra prejudicar. Seja no diálogo. Seja até em magia espiritual. Seja como for. Perturbando vocês. Então, não faça isso, meus amados. Tire. Quebre. Definitivamente. Eixo pimenta. Chame ele. E vocês façam essa simpatia. Que vocês vão ver resultado de imediato. Tá bom, meus amados? Não esqueça, hein? Poxa. Olha, participa. Olha, seja... Seja membro. Tá? Aqui abaixo tem um botãozinho azul. Aperte. E seja membro. Tem um monte de coisa super legal pra vocês. Beijo de luz no coração de vocês. Voltarei, hein? Com muito mais simpatia pra vocês. Op-tchá. Namastê. Amém. Axé. Fiquem todos na paz.